Um apoiador do presidente da República, Jair Bolsonaro, foi preso nesta quinta-feira, acusado pela morte de um homem que defendia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O crime aconteceu na zona rural do município de Confresa, em Mato Grosso. Benedito Cardoso dos Santos, de 42 anos, e o suspeito Rafael Silva de Oliveira, de 24 anos, estavam discutindo por causa de política e a confusão acabou com a morte de Benedito. O crime ocorreu na noite de 7 de setembro. O suspeito foi identificado pelas autoridades quando foi buscar ajuda em uma unidade de saúde por conta de um corte na mão. No hospital, os funcionários acionaram a polícia e Rafael foi levado à delegacia, onde ficou preso e confessou o crime. E segundo ele, a motivação foi política. A polícia civil foi ao local do crime numa chácara e encontrou elementos que ligavam Rafael Oliveira ao crime, e ele confessou. De acordo com a polícia civil, durante a briga, Benedito teria dado um soco no queixo de Rafael, que revidou o golpe. Em seguida, Benedito teria pego uma faca, logo tomada de suas mãos por Rafael. O suspeito atacou a vítima nas costas e desferiu ao todo 15 facadas contra o homem, golpes que atingiram o olho, a testa e o pescoço da vítima. Rafael então teria ido até um barraco e pego um machado, com o qual desferiu o golpe fatal em Benedito. Rafael foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por motivo fútil e meio cruel. O delegado Vitor Donizete de Oliveira Pereira contou mais detalhes. Então, tudo iniciou na manhã do dia 8, por volta das 6 horas da manhã, quando o suspeito compareceu ao hospital para receber atendimento médico. Que a PM estava no hospital e também já tinha conhecimento que tinha uma vítima de homicídio na zona rural, aqui próximo de Confresa. Que a PM suspeitou dele, começou a indagá-lo, e após isso ela apresentou ele para a gente, polícia civil aqui da delegacia municipal, e nós iniciamos as investigações. Já deslocamos até o local do fato, onde estava o corpo da vítima, e lá encontramos as armas do crime e também outros elementos que ligavam o autor ao fato. Com isso, ele viu que não adiantava mais se negar e resolveu confessar. Segundo ele, o autor, na noite do dia 7 de setembro ainda, estavam com a vítima, apenas os dois, nessa chaca, e então iniciaram a discussão por motivo político. Segundo a vítima que estava defendendo o Lula, e o autor disse que estava defendendo o Bolsonaro, aí a vítima descerou um soco na face do que estava defendendo o Bolsonaro, e o autor revidou. Aí, após isso, a vítima pegou uma faca, o autor foi para cima, conseguiu tomar a faca e saiu correndo atrás da vítima, depois descerou um golpe nas costas dela, e a vítima caiu. Aí, o autor foi para cima, deu outro golpe no olho, depois outro no pescoço, depois vários golpes na testa. Após isso, o autor se levantou, retornou para o barraco, pegou um machado, voltou até a vítima, que ainda estava com vida, e desceriu o último golpe fatal no pescoço dela. Após isso, ele escondeu as armas do crime e se dirigiu a pé aqui à cidade com fresa. Procurou atendimento médico no hospital, onde foi encontrado pela polícia militar. E a polícia civil atuou ele em flagrante pelo crime de homicídio qualificado, duplamente qualificado pelo motivo fútil e também pelo meio cruel. Segundo o próprio autor, foram aproximadamente 15 facadas. Ele foi atuado em flagrante, foi apresentado ao Poder Judiciário e participou da audiência de postura. Tomei conhecimento que a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, então ele vai continuar preso aí nos próximos dias. Na decisão da justiça, Rafael teve a prisão convertida para preventiva pelo crime cometido por ódio político. Tomei conhecimento que o crime cometido por ódio político. Tomei conhecimento que o crime cometido por ódio político. Tomei conhecimento que o crime cometido por ódio político. Tomei conhecimento que o crime całyled-era ao Filmmon Susticiary태. Tomei conhecimento que o crime cometido por ódio administrativo.